E para atender ainda melhor os usuários dos aeroportos do país, a ANAC lançou também uma cartilha como os principais direitos e orientações aos passageiros com deficiência. O guia apresenta as principais melhorias de acesso nas áreas de embarque e desembarque nos aeroportos do país. A publicação traz ainda informações sobre as responsabilidades e deveres dos administradores aeroportuários e das companhias aéreas, para garantir o melhor atendimento em todas as fases da viagem. A cartilha está disponível no site da Secretaria Nacional de Aviação Civil.